E a mamãe tá ligando Oi mamãe Oi filha, olha só, vou precisar fazer uma viagem de emergência Vou precisar ficar o final de semana todinho fora Mas a senhora vai ficar fora todo final de semana? Isso, todo final de semana Vê se vocês não aprontam aí, hein? Tá bom, pode deixar Tá, um beijo, um beijo Ai, eu vou contra... Tiago, você não sabe dar maior A mamãe vai ter que fazer uma viagem de emergência pelo trabalho E a gente vai ficar o final de semana inteirinho sozinhos Final de semana vem, eu vou jogar de montão A mamãe foi viajar para um lugar longzão Campeonato disputado, partida com meu irmão Vou mostrar para vocês o melhor desse jogão Vai rolar muita pipoca e um guaraná gelado Oito horas da manhã alguém deve ter chegado Olá crianças Olá crianças Olá crianças Meu nome é Eduarda Para vocês, Tia Eduarda A mamãe de vocês ligou para mim Pedindo para eu passar o final de semana com vocês Sou a babá, Tia Eduarda Uma babá Uma babá Isso mesmo Uma babá Mas vamos parar com essa conversa Porque eu estou vendo que está uma babunça essa casa, hein? Vocês vão ouvir mais agora Vamos embora Vamos, 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 vamos Tchau, tchau Tia, terminamos Agora a gente pode mexer no celular? Celular? Eu tenho horror a celular Vocês não vão mexer no celular Enquanto eu estiver dentro dessa casa Aliás Vocês estão muito sedentários Vamos fazer um exercício agora Agora O que é isso, tia Eduarda? O que é isso, tia Eduarda? Com essa baba não tem jogo Essa tia é muito braba O que é isso, tia Eduarda? O que é isso, tia Eduarda? Depois que chego aqui em casa As tarefas não acabam